Agora nós vamos conversar com um dos destaques do Campeonato Brasileiro Série A 2017. Está aqui o Luiz Fernando, jogou muita bola nesse campeonato. Melhor ano seu, né Luiz Fernando? Sim, com certeza. Minha primeira Campeonato Brasileiro Série A. E eu podia estar aproveitando bem, estar fazendo bastante gol. Não foi o suficiente para estar ajudando o Atlético, mas para mim foi uma marca histórica. Vamos falar um pouquinho aqui do Luiz Fernando. Chegou quando para o Atlético? Jogou onde antes de vestir a camisa rubro-negra? Eu cheguei no Atlético em 2014. O presidente lá do clube que eu jogava era amigo do Coutinho. Aí marcou para a gente fazer o teste. Aí eu fiz, passei e desde lá eu estou aqui no Atlético. E como é que foi essa oportunidade que você teve esse ano? Você chegou a pensar, 2017 vai ser o meu ano, eu tenho que jogar no time titular depois de conseguir o acesso para a Série A? Sim, parquei comigo, conversei com meu pai, né? Que esse ia ser o meu ano, que eu ia me firmar no time titular mesmo. Ia estar podendo fazer gol e estar ajudando o Atlético. E graças a Deus eu fui treinando, treinando, treinando. Até quando apareceu a oportunidade eu pude agarrar e estamos aí no Atlético até agora. E espero que possa continuar dando a alegria ao torcedor atleticano. O que você pensa para 2018 agora? Tem muita gente falando aí, um dos destaques do campeonato, muitas propostas, né? Clube aqui do Brasil, clube de fora. O que chegou até você nesse momento? Cara, até esse momento agora, para mim ainda não chegou nada. Meu empresário está resolvendo tudo isso. No final do ano, depois das minhas férias, nós vamos sentar, eu e ele, para conversar. Não, mas ele deve ter falado para você. Tem algumas coisas aqui, Luiz Fernando. Ele deve ter comunicado algo para você. Ele comentou algumas coisas comigo, que ia marcar uma reunião para nós. Dentro aqui do Brasil mesmo ou fora do Brasil? Tinha as coisas dentro e fora, mas aí vai ficar por conta dele lá para ver o que vai ser melhor para a minha carreira. Quando eu penso assim, que eu tenho um menino que gosta de jogar futebol, gosta de jogar videogame. Fica ali no videogame, só time internacional e tal. Faz aquele pensamento, nossa, eu quero ir para a Europa, quero jogar em time grande da Europa, quero ficar rico, quero jogar na seleção brasileira. Passa isso também na sua cabeça? Sim, eu tenho esse pensamento de jogar na Europa, estar representando o nosso Brasil na seleção brasileira. Eu penso em tudo isso. Vamos continuar com o pézinho no chão, trabalhando, que vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A cabeça do Luiz Fernando é boa? É sim, é um cara tranquilo, gente boa demais. Agora mesmo, eu estou pensando só na partida de amanhã para poder fechar bem o Campeonato Brasileiro. Porque futebol tem muito disso, né? O jogador desponta, já vislumbra muita coisa lá na frente e de repente não se concretiza. Você tem uma família boa que te dá esse apoio? Sim, minha família me ajuda bastante. Está sempre conversando comigo, vai manter os pés no chão, que as coisas vão acontecer naturalmente, não precisa se precipitar em nada. Se fosse assim, para o Luiz Fernando escolher, tem uma proposta aqui do São Paulo e tem uma proposta de um time, vamos colocar assim, lá da Espanha. O Luiz Fernando iria para onde? Cara, aí eu tenho que sentar com minha família para resolver o que eles iam dizer, o que eles iam achar e ver o que iria ser melhor para mim. Pensar, não pensar só em mim, mas pensar em mim todo, na minha família, no Atlético e aí sim eu ia tomar a decisão para ver o que iria ser melhor. O Luiz Fernando é mais meia ou é mais atacante? Eu já joguei de meia também, já atacante, volante, mas minha posição mesmo que eu gosto de jogar é como eu estou jogando agora pelas pontas, meia atacante, chegando na área sempre. 2018, eu acho que não dá para ir para a Copa não, mas e na próxima? Pensa? Pensa, todo mundo tem esse pensamento, está disputando a Copa do Mundo, comigo não é diferente, eu tenho esse pensamento sim. Vamos continuar aí trabalhando para ver o que daqui para frente vai acontecer, que vai ser coisa boa, que vai ser em Deus. Quem quer ser o ídolo no futebol? Quem você gosta de jogar, acha que é craque, tenta imitar? Para mim é um Neymar, toda vez que ele está jogando eu procuro estar assistindo, está sempre pregando as coisas boas para estar botando em campo. Beleza, garotão, obrigadão, boa sorte, tomara que seja vendido, seja uma grana boa para o Atlético, boa para você também e sucesso aí. Valeu, obrigadão, abraço. Obrigado.